Olho nos teus olhos Vejo tanta dor O que está acontecendo com você Vejo tantas marcas em coração Cansado de sofrer tantas paixões E por um momento, numa lágrima Demonstra o rancor no coração A missão é coisa certa Pra que viver na solidão Vou desconfiar Nesse tão grande amor Que é capaz de mudar toda a tua vida E o teu coração Jesus vai transformar Quer te abraçar e dizer Que eu te amo Aflissão é coisa certa Pra que viver na solidão Vou desconfiar Nesse tão grande amor Que é capaz de mudar toda a tua vida E o teu coração Jesus vai transformar Quer te abraçar e dizer Que te ama Vou desconfiar Nesse tão grande amor Nesse tão grande amor Que é capaz de mudar toda a tua vida E o teu coração Jesus vai transformar Jesus vai transformar Quer te abraçar e dizer Que te ama Quer te abraçar e dizer Que te ama Quer te abraçar e dizer Que te ama Que te ama Que te ama Que te ama